Música Fala galera, beleza? Estou aqui para apresentar para vocês hoje Esse meu produto aqui, ó, tá? É Guitalão, que eu coloquei Guitalão, por que é Guitalão? Mistura de guitarra com violão, né? Nessas bachatas aí do sertanejo É utilizado meio que Um violão ali com captação Meio de guitarra, enfim E usa guitarra também E virou uma loucuragem, né? Então eu coloquei Guitalão, esse aqui é o produto Ele tem, ó, cinco, né? Modelos de loops aqui, né? Aí tem um teclado aqui Que você muda por aqui, ó, também, ó, verdinho, tá? Então, altera a velocidade Tudo, galera, ajusta com o projeto Se você quiser, se não altera separado Né? Sempre lembrando Aqui altera os loops pela tecla, ó, né? Muita gente aqui É, vai, vai, vai Eu fiz isso aqui Baseado no Wesley Safadão E no Gustavo Lima, tá? Tem dois modelos, tá? É, já vamos Vamos ouvir cada um aqui Logo, logo, tá? É, o que acontece É, a galera Geralmente entra aqui E vai clicando aqui Mas de começo Não sai som nenhum Então, é, você tem que clicar Na tecla aqui, ó Tá? Nesse caso aqui Na tecla Nos meus samples inteiros Você vai clicar aqui, ó Na tecla Ele vai mudar E ele vai autorizar o som sair, né? Beleza? Aqui eu tô com o ruído do fundo Porque eu tô com o meu fone Ligado, tá? Mas isso aí não tem problema Tá? É, então É, vocês viram que tem esse modelo Loop número 1 aqui O que é? Esse aqui, ó Tá? É, tem É, eu tô com o ruído de fundo aqui Mas, beleza, tá? É, vou deixar na descrição aí Umas amostras Pra vocês verem, tá? Eu tô vendendo esse produto Tá um valor muito legal, galera Muito massa Muito bom mesmo Ele é pra contact E também vem com as waves Se você gosta de mexer com waves Tudo bem Essa pastinha aqui Tem as waves, ó Pasta por pasta, ó Tá? Lembrando Lembrando que eu tô com o ruído de fundo Do meu microfone aqui Então por isso Baixe na descrição aí Umas amostras, tá? O YouTube também distorce o som Eu tô gravando aqui em 16 bits Com a plaquinha de áudio Pro outro computador Pra poder sair som Tá? Então também Tudo defasa O Camtasia também capta em 16 bits Ó Então O YouTube também tá rodando Uma qualidade mais baixa aí Às vezes pra vocês Tudo isso aí perde qualidade Então baixe sempre na descrição Pra vocês verem a alta qualidade Que tem Ó Contra o A 24 itens Ou seja 12 maiores e 12 menores Tá? 1 Pasta 2 também Contra o A 24 itens selecionados 12 maior 12 menor O legal é a pegada, né? Desse negócio aqui Que foi feito muito massa Entendeu? 3 Notas paradas, né? Bem legal Aí aqui as notas paradas Da outra Então só pra vocês entenderem O loop 1 É uma levada O loop 2 é outra O loop 3 É as finalizações Do loop 2 E o loop 4 É as finalizações Do loop 1 E o 5 aqui É timbre solo Tá? Tem um pouco de coro junto Então essa aqui é a parte Das waves E aqui tem a parte Do contact Que todo mundo já conhece Instrument Enfim, né? Agora Aqui compactado Ele tá dando É É 332 132, aliás E descompactado 218 Com as waves junto Tá? Quando a pessoa vai escolher Pra adicionar Biblioteca Adicionar no contact Aqui É uma biblioteca Tá? Quando você vai Usar as waves Você vem pra cá Quando você vai Abrir o sampler Quando você automaticamente Compra de mim alguma coisa Eu já É Mando pra você Um vídeo De como abrir E você sempre vai selecionar Essa pasta aqui Que tá escrito Contact Contact pra abrir No contact select folder Que é uma mensagem Que abre No início Tá? Então aqui ó É uma livraria Como vocês viram aqui Tá? Tem as teclas aqui Para as maiores E as menores São As roxas E as maiores São as amarelas Aqui troca os loops Como vocês viram ali Dado a alterar a velocidade Também aqui Tá a livraria Né? A velocidade aqui Tá com a minha DAO Né? 120 Tá? Ó É o que tá na minha DAO Se eu colocar aqui Na minha DAO 140 Eu vou dar um enter Automaticamente Já alterou Aqui pra 140 Tá? Se eu colocar aqui 200 Ele também ó Já alterou pra 200 Ou seja Ele tá acompanhando A minha DAO Aqui nesse caso Mas se eu quiser Eu dizer ó Não Eu não quero Que você acompanhe Minha DAO Eu quero dizer Que você tem que ir Pra 145 A minha DAO Tá em 120 Mas ele tá em 145 Agora Entendeu? Vamos ver na prática Como que altera o tempo Eu vou apanhar em 120 Tá? E esse primeiro loop É que é legal Em 120 Que é com base Na música do Gustavo Lima Tá? Opa Tá? Se eu quiser alterar Agora o tempo Vamos dizer 130 Tá? Vamos lá Veja só Que é muita pegada Né? Muita coisa Muito massa mesmo Então tá Eu quero 131 Um ritmo quebrado Você pode fazer Mais quebrado Que isso 131.5 Fica à vontade Tá? Menores Né? É a música Milu Do Gustavo Lima Tá com base Nisso aqui Tá? É Vamos lá Pro Duésio Safadão Que aqui é o segundo loop Tá? Que é da música dele Igual você Só uma Acho que é Igual você não tem Alguma coisa assim Não sei o nome certo Mas é a base dela Em 125 Tá? Vamos ativar aqui então O loop Certinho Pra ele sair o som Certo, né? Que tem que sair Pra você ativar É legal você ativar Pela tecla Aqui Que é mais fácil Porque muitas vezes A gente ativa aqui E ele não sai som Tá? Aqui saiu Mas Ative sempre pela tecla Ó Tá? Isso é uma dica E sempre escutem Com fone de ouvido Tanto aqui no vídeo Quanto na amostra Tá? Porque você ouve Os estéreos E os delays Os reverbs E o coro Muito gostoso De ouvir, hein? E bem estraladinho Bem bacana Aqui as finalizações Do número 1 Que provavelmente Não vai sair som Saiu Mas o legal É você apertar aqui Ó, tá? Aperta aqui Porque aqui vai sair som, né? Qual que é a sacada Dessas finalizações? Eu tô batendo Com o meu mouse aqui, tá? Não tô utilizando O controlador Você pode utilizar Tanto o teclado Do seu PC Você que não tem controlador Use o teclado Do seu PC Tem as configurações Do contact Que vai dar de usar Então você precisa Do contact instalado Do Reaper Ou de outro software De produção musical Pro Tools No End, Cubase Studio One Enfim E você vai precisar Do sampler Pra você rodar, entendeu? É isso que você vai precisar Então o legal aqui É que se você segurar a nota Ele dá a finalização Ó Ó o delayzinho no final Bem legal Com o fone de ouvir Dá de ouvir Se você bater seco Ele vai dar um Um break, ó Ó Quanto mais você segurar Mais ele Então você faz o break Do jeito que você quer Vai depender do tamanho Do midi que você utilizar Beleza? Que na construção Do midi tem isso Midis mais compridos A nota dura mais Midis mais estreitos A nota dura menos Certo? Isso aí também Acontece É uma enorme coisa Se eu segurar Ele fica como finalização Se eu bater E soltar rápido Seco Ele serve como break Aí você escolhe A quantidade Que você vai querer O outro Mesma coisa Finalizações Do loop 1 Segurei Deu o delay Se eu bater E soltar Ele já Entendeu? É isso aí Aqui Mesma coisa do menor E soltar Beleza? Aqui é o timbre solo No loop 5 O timbre solo Vem do sol Timbre solo Mesma coisa Bateu e segurou Ele segura a nota Bateu e soltou É seco Tá? Mesma coisa Isso aqui é Me mistura Uma guitarra Com violão É um negócio Muito massa Que eu bolei Ficou bacana demais Então para você alterar O tempo do Reaper É sempre aqui na master Tá? Ó, master Muitos clientes meus também Não sabem ativar o teclado É um F3 Ou você vem aqui em cima E ativa o teclado Keyboard Aí você vem para baixo Ele vai estar aqui Você pode usar Como eu falei O mouse O teclado do computador E o teclado controlador Beleza? Aqui vamos ouvir só Só aqui o que eu fiz No mid Aqui ó Ó, aqui os desenhos Deixa eu puxar Para vocês ouvirem Deixa eu só ativar aqui Vamos ativar aqui Ó Tá? Muito legal, né? Bacana demais, ó Tá? Mesma coisa Eu vou botar para vocês ouvirem Tá? Mas aqui eu tenho que ajustar o tempo de volta No 120 Tá em 125 Por isso que não está encaixando Entendeu? Ou eu ponho este aqui Que ele fica pelo Agora ele vai encaixar Ó Que estava em 125 O tempo do contact E 120 do Reaper Aí não vai dar certo mesmo, né? Então galera Qual que é o intuito aqui Galera Pelo amor de Deus Galera É Esse é um produto Claro Você pode utilizar em produções grandes Sim O que vai depender É do seu cliente Você vai entregar Por exemplo Galera Faz o seu trabalho aí Faz com loops Faz com samplers Entrega para o seu cliente Fala assim Ó Eu fiz aqui alguma coisa O que você acha? Cara O seu cliente pode até gostar Às vezes, cara Você está perdendo tempo Você pode Faz tudo com loop Entrega para o seu cliente Fala Ó o que você achou Cara O seu cliente pode amar Cara Falar Meu Deus Deixa isso aí Deixa isso aí Cara E você às vezes Não precisa nem gastar com o músico Você só utilizando um loop Entendeu? Então Faz a pré-guia da música Utiliza loops Mostra para o seu cliente Às vezes vai ter alguma coisa Que você vai aproveitar aí Do loop Ele vai gostar Então vai depender do seu cliente Não estou dizendo que vocês vão ou não Ter que usar em produções grandes Em produções pequenas Isso vai de vocês Vai do cliente de vocês Vai do orçamento da música Mas Com a crise que está Do jeito que está feia a coisa É legal vocês mostrar Para o cliente de vocês antes Mostre Faz com loop Faz com as coisas que você tem Isso aqui vocês sabem Que nada é perfeito Né? Mas isso aqui ajuda pra caramba Muita gente aí me agradece Por estar ajudando Porque isso aqui é uma coisa Que ajuda muito a galera Entendeu? É Então É Eu aconselho Claro Para coisas mais simples Para pré-guias Para vinhetas Para pré-produções Para brincar Para brincar de mixagem Para brincar de 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 tudo Sabe? E para você fazer suas músicas Suas composições Imagina cara Você mostra já Para o seu cliente Vai ficar desse jeito Com esse tipo de coisa Aqui O cara vai ficar louco O cara vai ficar doido É assim que vai ficar Minha música? Sério? Nossa Que massa Meu Deus do céu E vai que numa dessa O cara já fala Não, não, não Deixa assim Não mexe mais É assim Entendeu? E você consegue Mostrar melhor Para o seu cliente O que você quer passar E ele vai entender melhor Ele já vai saber Como que a música dele Vai ficar no final E o guitarrista Já vai saber O que você quer Que ele grave Desse jeito aí Ou até você nem Precise contratar Um guitarrista Às vezes Às vezes Só com isso aí Você vai conseguir salvar Mas sempre Procure Pegar um músico Porque é sempre Mais profissional Claro que isso aqui Não salva a pátria Como eu sempre falo Né galera Mas assim Eu não estou mais Aconselhando vocês Usar em pequenas Ou grandes produções Use onde vocês puderem Faça o uso Da tecnologia Use o melhor Que tem aí De áudio Façam as melhores Coisas Que vocês puderem Aí Porque a tendência É só É só É só Virar tudo Digital Entendeu? Quanto mais vocês Se atualizarem Nessa parte aqui Eu aconselho vocês Se atualizar Porque Quanto mais vocês Se atualizar Mais tempo Vocês vão ficar No mercado Aqui eu brinquei Criei aqui É bem fácil De criar isso aqui Que eu fiz Eu criei tudo Com o mouse Isso aqui galera Eu juro Para vocês Não fiz Com o controlador Ia ficar mais Dinâmica Ia ficar mais bonito Isso aqui Eu fiz isso aqui Eu fiz Com o mid Aqui Mas Vocês criando Eu só copiei E colei Aqui as dinâmicas Você vê que Eu tenho que dar Sempre um mid Antes aqui Para ele escolher Esse mid Antes aqui Ele não sai Som nenhum Por que? Porque ele é Um mid Justamente Da tecla Da tecla Dessa tecla Aqui Está vendo? Por isso que você Tem que rodar a música Se você for Querer escutar ela Você roda daqui Depois você transforma Em áudio Né meu querido Daí você vem aqui Mono estéreo Eu vou transformar em estéreo Ó pronto Tá? Aí ó Ele transforma Bonitinho Sossegado Vocês sabem Que os produtos MV Aí é coisa Que te ajuda E não te deixa na mão Vocês sabem Que eu sempre capricho Né? Tanto no som Quanto Na parte Da edição Olha aí ó Cara E eu vou dançando Aqui ó Porque assim cara Gustavo Lima Lançou um hit Cara Até demorei Eu fui burro né Demorei pra fazer isso Mas Gustavo Lima Lançou alguma coisa Cara Pode começar a se preparar Porque os clientes vão vir tudo pedindo pra você Cara Não adianta Gustavo Lima Mestre Safadão Jorge Mateus Esses caras aí São caras que criam Que criam e mudam o que eles quiserem no sertanejo Entendeu? Principalmente o Gustavo Lima O que ele fala Que se ele quiser implantar uma cateaca agora Nas músicas Ele implanta E daqui uns dias Todo mundo tá tendo que fazer isso Porque o cara é foda O cara é É na mídia Entendeu? O cara é foda na mídia Então é isso que acontece É Então tudo é tendência Baseado nele Então vocês viram que aí é pra contact Tem as waves também Altera a velocidade como você quiser Se eu alterar a velocidade do meu projeto aqui E não alterar no contact Também vai alterar lá Ó 140 Tá? Não tem segredo Se você toca na noite também Quiser comprar Adquirir Se você quiser usar Pra aprender alguma coisa No toque ali As notas Se quiser tirar isso Aprender Se você quiser Fazer outros tipos de coisas Se quiser usar isso aqui pra teclado Pra show ao vivo Você faz também Você transforma em áudio Igual eu fiz ali Tá? Não tem segredo Galera É tudo muito tranquilo De se fazer, né? Vocês verem que é Que é bem fácil, né? Então Lembrando que eu vou deixar A mostra aí na descrição Pra vocês verem o áudio real Porque como eu disse Mais uma vez Youtube Camtasia Conversão aqui Pra 16 bits Na minha plaquinha O Camtasia também grava em 16 bits O Youtube já te entrega um áudio aí Por causa da qualidade mais baixa também Só de uplar pro Youtube Já perde a qualidade Aí também vocês devem estar Às vezes assistindo Uma qualidade mais baixa A internet Às vezes Deixa mais baixa a qualidade Então Vejam na descrição aí Tá? E adquiram aí comigo Vou deixar o meu telefone Na descrição Sempre, né? Acho que no vídeo também vou deixar Sempre aí Em algum lugar Pra vocês entrarem em contato comigo E adquirirem Adquiram Quanto mais up vocês puderem aí Tá? Eu tenho 60 produtos Um pacote completo Se vocês quiserem Por um valor Aí de 400 reais É muito imperdível também É porque Você levando em conta Que cada produto Tá 50 reais Se você botar aí 460 produtos Ia dar mais de 4 mil reais E tá 400 reais Então faça as contas Tá de graça os produtos, né? E entra em contato comigo também Com esse produto novo Que eu fiz aí Tá? Que é uma livraria E também vem as waves Bonitinhas dentro É... De tudo Tá? Bem legalzinho Certinho As waves Elas vão vir É... Assim, ó Não vão vir com várias velocidades Elas vão vir a wave 1 Wave 2 Wave 3 Mas, galera Tem um jeito muito fácil De vocês ramificar as velocidades Tem um vídeo, se eu não me engano O meu Mostrando como fazer isso É muito fácil É rápido e fácil Só que eu uso no Reaper isso Porque o Reaper Ele tem essa facilidade Não sei se os outros vão ter Mas provavelmente vai ter também Tá? Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado É... Link na descrição aí Das amostras E também Meu contato aí Tá por aí Na descrição Ou tá aqui também É... No próprio vídeo Tá? E Deus abençoe A vida de vocês aí Espero que isso aqui Pra quem compra isso aqui E me ajude Eu vou estar ajudando A pessoa também Claro Porque isso aqui É uma inovação Muito legal Tá? Eu espero que E com certeza Vai ajudar muito A pessoa E vai entregar O produto mais pronto Aí pro cliente Às vezes não vai precisar Nem gastar Às vezes uma produção aí Né? Então tudo vai Do que você quer fazer Do que você faz Pra acontecer Do que você investe Você sabe que é coisa boa Que vale a pena Beleza, galera? Um abração então Fiquem com Deus E até a próxima Fui! Fui!